Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Vili, líder de negócios de Natura, e hoje eu vou falar um pouco aí de manga rosa e água de coco. Capa do ciclo 16, que logo, logo tá começando aí com tudo, né? Trazendo verão e produtos aí para esse tempo maravilhoso que logo, logo tá aí pra gente, né? Então, antes disso, tá curtindo o canal, se inscreva, deixa o seu like, se tiver dúvida, manda pra cá. Tá? Tô respondendo, tô buscando novidade pra gente conhecer e falar um pouco melhor aí de cada um. Então, vamos lá, gente. Hoje, né? Ontem falei de acerola hibisca e hoje eu vou falar de manga rosa e água de coco. Sua pele pronta para viver o melhor do verão com duas linhas completas de cuidados. E ontem eu falei de uma e hoje eu vou falar da outra. Então, vamos aqui pra página. Ó, repetindo aí de ontem, tá? Cuidados diários. É tempo de sentir a brisa no rosto, o sol na pele e o sal do mar. A leveza na alma, o cuidado fresco, o corpo pleno. Aproveitar os dias mais longos, sair para o mundo, extravasar. Experimente as duas linhas de cuidado com a pele no verão. Todo dia, acerola hibisco e manga rosa e água de coco. É tempo de viver cada sensação que chega com o verão. Todo dia é dia de você. Natura, o mundo é mais bonito com você. E aí, gente? Então, ontem eu mostrei acerola hibisco. E hoje nós vamos dar uma passadinha aqui nessas páginas e vamos, né? De lançamento de manga rosa e água de coco. Muita gente já conhece, já veio aí um tempo atrás, né? E foi sucesso de venda também. Então, assim, Natura tá trazendo e bora vender e ganhar dinheiro, né, gente? Até porque manga rosa tem um cheirinho maravilhoso e vende muito bem. Olha só, manga rosa e água de coco voltou. Uma linha completa de cuidados na fragrância que você já conhece para curtir o melhor do verão. Então, eu tenho aqui, ó, hidratante, body splash. Eu tenho sabonete líquido e eu tenho água prebiótica. Olha! Então, vamos lá conhecer um pouco aqui do que eu consegui, tá? Nem tudo eu tenho ainda, mas algumas coisas eu já vou mostrando. Body splash. Colônia manga rosa e água de coco. Refrescante. Essa. E feminino. Para usar a qualquer hora do dia. De R$62,90 por R$49,90 com 20% de economia, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da água prebiótica. Três em um, gente. Hidrata, acalma e refresca a pele. Água prebiótica para o corpo. Manga rosa e água de coco. 150 ml. Com prebióticos, equilibra e acalma a pele após mudanças de temperatura. Por causa de exposição solar, exercícios físicos e dias quentes. Maravilhoso, né? De R$42,90 por R$29,90 com 30% de economia. Quando ele foi lançado, gente, foi sucesso de venda. E agora tem tudo para repetir aí esse grande sucesso, tá? Sabonete em barra. Uma caixa com cinco unidades. Eu não tenho, mas tá aqui no cantinho, tá? Cinco unidades. Manga rosa e água de coco. De R$24,90. Vem aí com promoção de R$22,40. 10% de economia. E tem oportunidade também para o nosso cliente. Aproveite o combo todo dia. Manga rosa e água de coco. Onde vem um desodorante antitranspirante em creme. 80 gramas. Mais uma barra de sabonete. Estou falando desses dois aqui, tá? De R$30,70 por R$22,90. Exclusivo do ciclo 16, tá certo? E aqui desse outro lado tem uma promoção maravilhosa. Que é essa aqui, ó. Na compra do creme sorbet, desodorante nutritivo para o corpo, manga rosa e água de coco, ganha um refio. Hidratação com efeito geladinho que refresque a calma pele. Se você quiser pôr na geladeira para usar aí com mais refrescância, né? Pode sim. De R$101,80 por R$59,80. Ou seja, vem o hidratante mais o refio, gente. Onde o refio custa só ou apenas R$42,90. Fragrância feminina e refrescante com notas florais e frutais. Maravilhoso, né? Para maior refrescância, pode ser colocado na geladeira. Fórmula sorbet com toque geladinho que refresca a pele, tá? E lembrando que também tem 86% menos plástico que a embalagem original. Então, vamos dar uma provada aqui. No manga. Gente, tem cheiro de água de coco mesmo. Sabe quando você abre a caixa da água de coco? Tem cheiro de água de coco. E agora eu quero provar também o Body Splash. Maravilhoso. E é esse que hoje eu irei usar. Então, eu acabei de provar o hidratante. E estou usando aí o Body Splash Desodorante Colônia Manga Rosa e Água de Coco 200ml. Estou falando deste aqui, tá? Válvula spray, refrescante e feminino para usar a qualquer hora do dia. Agora nós vamos aqui, que aqui tem um pouco mais de informação sobre o Body Splash, tá? Eu sei que algumas pessoas perguntam aí, mas vamos aqui aonde fica. Aqui. Aqui está falando um pouco mais dele, ó. Vamos lá. Body Splash Desodorante Colônia Manga Rosa e Água de Coco. Fragrância refrescante que combina o frutal da manga rosa com a leveza da água de coco. R$ 62,90 fora de promoção por R$ 49,90. 20% de economia, tá? Lançamentos do ciclo 16. Acerola e hibisco se já veio. Deve ter vindo aí nessas datas comemorativas, né? E agora a Natura está trazendo aí uma linha completa também de acerola e hibisco. E muitos outros produtos de manga rosa e água de coco. E aí, do lado de cá, tem mais produto aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui tem também, ó, sabonete líquido. Vamos lá. Promoção. Sabonete líquido em gel manga rosa e água de coco. No meu banheiro tem, gente. Eu adoro, tá? Fórmula gentil que limpa delicadamente, mantendo a hidratação natural da pele. Olha que delícia. De R$ 37,90 por R$ 26,50. 30% de economia. E é isso aí, meu povo. Hoje foi dia de te mostrar um pouquinho mais de manga rosa e água de coco, ó. Hidratante. Body Splash. Sabonete líquido em gel. E água prebiótica, tá? Quatro produtos que eu consegui aí pra gente já ir conhecendo. Quando eu tiver a linha inteira, eu venho aqui novamente e trago aí um pouco mais dos outros que eu não mostrei, né? Sabonete em barra, rolom e outros produtos aí, se tiver, tá bom? Então, um grande beijo. Muito sucesso aí com todo dia. Seja acerola e hibisco, seja água rosa e manga de coco. Porque as duas estão na mesma revista e serão sucessos de venda, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra você. Tchau. 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 Tchau.